Confio totalmente em Deus, Judas Iscariotes libertou-se para o uso do diabo e traiu Jesus Cristo com um beijo. É relatado, e enquanto ainda estava falando, eis que uma multidão e aquele que se chamava Judas, um dos doze, ia adiante deles e se aproximava de Jesus para beijá-lo. Mas Jesus disse-lhe, Judas, estás tu a trair o filho do homem com um beijo? Lucas 22, 47, 48, lição. Se um colaborador próximo como Judas Iscariotes pode trair Jesus Cristo em quem mais devemos confiar? Lucas 22, 47, 48. É óbvio que o nosso mundo atual tem problemas com a de confiança. O mundo está cheio de ódio e raiva. Atos de egocentrismo têm dominado o mundo de todos os lados. Contudo, os seguidores de Jesus Cristo ainda têm esperança neste mundo atual. Nós temos o amor de Deus que prevalece sobre o mal. Ainda podemos olhar para Deus e para alguns companheiros crentes. Entretanto, não se espera de nenhum crente que deposite confiança absoluta num semelhante. Deve ser depositada uma confiança total e absoluta em Deus que permanece infalível. Deus nunca falha, mesmo quando as pessoas nos falham. Um semelhante pode decepcionar-nos, mas Deus nunca o fará. Oração, querido Deus, por favor, ajuda-me a depositar a minha absoluta confiança em Ti. Ajuda-me a amar e a confiar nas pessoas, mas que a minha confiança absoluta seja depositada em Ti. Deixa-me confiar, rezar e olhar para Ti, para todas as minhas necessidades. Compreendo e acredito que me enviarás as pessoas necessárias para satisfazer as minhas necessidades em todos os momentos. Que a minha absoluta confiança seja sempre reservada em Vós, para que eu possa viver com sucesso e feliz na Terra. Porque em nome de Jesus Cristo eu faço os meus pedidos. Amém. Amém. Amém.